Pivete Safadão Olha o Pivete Safadão Pivete Safadão Olha lá O que? Tá chamando Quem tá chamando? Maria Fala aí, o que que é Pivete Safadão? Tô aqui, ó Tô aqui, ó Pra quem não acreditou lá no Orkut Tô aqui filmando uma galera aí Tô filmando o que, rapá? Tô filmando 9mm E daí? Bela merda Bela merda? É Pra quem não acreditou em mim, ó Pra quem não acreditou, eu tô aqui, ó Quem é que não acreditou? Como é que você pode provar isso aqui? Você tá sozinho aqui na rua, rapá Tô sozinho nada, olha pra lá Olha aí, ó, pessoal Aqui, ó, o pessoal preparando É que agora nós já acabou Nós já acabou? Nós já acabou Você faz papel de malaca, mano Manda um beijo pra suas fãs Um beijo Um beijo pra minha fãs Pra minhas fãs Ah, tô ligado Tá ligado, mas os caras não acreditam, não acreditam Então tem que botar depois lá no Orkut Pra quem não acredita, eu tô lá Pra quem não acredita, eu tô lá Tipo, eu tenho 50 minutos pra tomar café da manhã Aí você fica comendo 3,6 mil dólares É E aí, você faz o que aqui nessa porra? Toma conta da rua Ah, é? Com a menina É, mas dá pra faturar quando esse viado vem filmar aí? Ah, eles não gostam de pagar, né? A quantidade de carros O pessoal de cinema é foda, né? Ganho mais que um show Hoje tem o Ganso Show? É Hoje tem o Ganso Falando do Ganso, dá pra faturar um? Porra 50 pau, cada cara Falou, né? Valeu, aí Tchau Tchau Tchau